Música Qualquer manifestação da existência dele já é uma bênção para a gente que está aqui, né, podendo viver, isso pra mim é uma honra enorme, tocar com o Tom Zé. Pra mim ele representa a junção perfeita do que eu queria ser um dia. Música Música Vendo o show do Tom Zé assim, é um processo criativo full time, sabe? Não é só, o show não é só, ó, terminou o CD, agora o show vai reproduzir aquilo do CD. Não, ele tá criando sempre e eu fiquei de cara. Então, você já sabe o refrão novo, com todas as modificações. Você vai me corrigir. Ah não, você vai se virando. Bora, como? Vocês pelo menos acertam o refrão pra não errar junto com o Pedro. Que é a refrão. Música 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 Ele consegue criar uma atmosfera que faz a gente se sentir à vontade. Acho que isso aí foi o mais legal, sabe? Aí eu tava me sentindo em casa, aí eu saí querendo voltar. Aí eu fiquei ali, o show inteiro. Música 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 Pronto, agora sai uma passeada daqui até a Paulista. Para o show, vai. Para o show é um jeito de fazer. Aqui eu fiz noção da ideia do discurso todo. Para que o ouvinte ficasse ali, pego naquela ideia do que era. Música 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 Música